Olá pessoal, eu sou o Carlos Schaefer e esse é o canal Corre Professor. Hoje, infelizmente, o mundo da corrida, principalmente aqui de Passo Fundo e região, acordou um pouco mais triste, porque partiu o nosso amigo corredor, Ivanor Rodrigues. Apesar de estarmos bastante tristes, toda vez que a gente fala no nome do Ivanor, só lembramos de coisas muito alegres e muito felizes, porque ele era uma das pessoas que mais animava todos os grupos e todas as viagens de corrida onde participávamos juntos. Seu Ivanor vai deixar uma saudade grande quando toda essa confusão que estamos vivendo por causa do coronavírus passar e voltarmos às corridas, sentiremos falta do nosso amigo Ivanor animando a todos. Quero deixar com vocês essas imagens, onde ele aparece como sempre foi, sorrindo e feliz por estar junto de amigos durante os treinos e corridas. Um abraço a todos, bons treinos, corre professor! E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá! E aí, vamos lá! E aí, vamos lá!